Educação, escola e docência, ele trata esse livro de um tema decisivo, novos tempos, novas atitudes, isto é, no mundo de mudança de velocidade, nós, na educação escolar, não podemos ficar anacrônicos, ou seja, fora do tempo. É preciso pensar o lugar da tecnologia, a importância da família, a organização disciplinar, a capacidade de formação nossa, dos docentes, a importância dos meios de comunicação em todo esse processo. Por isso, olhar o novo tempo com uma nova atitude. Essa é a proposta.